Hoje o Martinho conta uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo papelado Dois corações unidos no sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas Recalque de invejosos destruíram suas vidas Felicidade alheia incomodou o trilhão Mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração Assim dizia o perigoso elemento Meu mano escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou traição Já era o recalcado envenenou a mente do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina Com a hornete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição E tá de volta ao seu lado neuroticão E quando a encontrou Deu logo dois tirão no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros meu amor Triste ele respondeu Te dei o meu amor mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperado ele ficou quando a ouviu Quando a ouviu O último suspiro falou Eu nunca te traí quem sua mente envenenou Sua mãe chorando gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida de um filho teu De um filho teu É a moral da história eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou e hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele percebeu fatalmente atrasado Que a semente do mar pode estar do seu lado Deu chorar a mãe, dois irmãos e um pai Porque ela não volta mais Porque ela não volta mais Seu grande amor 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 não volta mais